beleza meus amigos eu estou aqui na estrada do riveira eu quero mostrar pra vocês uma prática legal aqui um exemplo né eu gosto das boas práticas eu gosto dos exemplos em si é uma blitz da igreja olha que legal é isso aqui ó todos os motoristas que passa aqui a igreja é deixa um cartazinho aqui muito legal você viu aqui ó essa é a blitz de jesus é isso coisa linda viu eu tô mostrando aqui para os meus amigos amém mas bonito a prática de vocês viu o exemplo eu tô levando lá para o meu povo ali no abc que vocês estão fazendo um negócio bonitinho aqui é que assim as blitz normalmente são de polícia né atrás de pegar trabalhador a blitz aqui é de deus coisa linda coisa linda beleza obrigado viu olha que legal é isso aqui ó a prática aí pra um exemplo dos pastores aí os pastores do de todo abc aí viu viu assim e todos os colegas aí tá vendo ó olha que coisa linda lá ó a palavra jesus te ama maravilhoso coisa linda é maravilhosa a blitz a blitz do amor aqui ó que legal que legal que é a blitz da blitz do amor aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí